Chão, chão, chão Ela virou e veio E tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer Me vai, me vai, no cavalinho Ora me vai no cavalinho, vai Me vai, me vai, me vai Olha eu vou no cavalinho, assim Na formadinha No cavalinho eu vou assim, assim, assim Vai, assim, assim, vem, assim, assim Vai Cavalinho eu vou assim, vai, se ela der um chão Chão, 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 chão Vai, me vai, me vai, me vai